Aproveitando que eu estava em Ixupan, eu fui enfrentar o boss Arral sozinho. A mecânica do Arral é bem simples. Vamos dar dano nele até que a vida dele zere e ele vai renascer 4 vezes. Só devemos tomar cuidado com a lava. Já que quando vamos derrotando o Arral, a lava vai começar a descer. Tome cuidado para não pisar nela, porque ela dá dano. Na minha primeira tentativa, eu subestimei o boss. Quando o tamovita caiu, eu achei que eu conseguia tancar na vida. Estava até indo bem quando ele encostou em mim e eu fui dar oito em Ix. Estava até indo bem quando ele encostou em Ix.